Fala sua Top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem! Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, prazer! Eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo de Avank Life aqui no canal. Pois é, eu ganhei uma casa, gente. Ganhei uma casa. Todo mundo que entra na Avank Life ganha uma casa, um loft. E hoje é dia de mobiliar esse loft. Eu quero deixar esse loft assim bem bonitinho, bem fofinho, que é uma coisa mais delicinha. Então, vem comigo que a gente vai mobiliar tudo. Gente, e esse é o meu loft. Olha que bonitinho. Já adorei de cara, de cara. Super estilo industrial. Eu estou apaixonada. Olha esse piso. E assim, gente, ele é gratuito. Todo mundo que entra já ganha esse loft pra poder decorar como quiser. E eu acho ele bem espaçoso, gente. Bem espaçoso. Olha só a quantidade de espaço que temos aqui. Infelizmente, já estou vendo por aqui, por essas linhas, ó, que a cozinha não é editada. E isso é uma coisa, né, meio chata, porque todo mundo vai ter a cozinha igual. Mas, todo o restante é. O loft tem dois espaços e tem uma areazinha ali do corredor, ó. Tá vendo? Vou tentar ir pra lá. Vou tentar ir pra lá que ainda estou aprendendo a me mover nesse jogo. Mas ele só vai estar ali, ó, que a gente trava. Ou seja, não dá pra editar também. Somente onde tem essas linhas. A cozinha é até bonitinha, tá vendo? Pensa que vai ficar igual de todo mundo. Mas o restante dá pra gente dar uma atualizada, uma repaginada, né? E eu tô aqui totalmente perdida, gente. Pera aí, pera aí. Deixa eu me acertar aqui. Pronto! Olha só. Então, vamos começar a decorar. Vamos ver aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Essas bolinhas. Aqui a gente começa a ver o que que tem. Nós já temos algumas coisas aqui que a gente ganha no jogo. Então, assim, vou tentar decorar, né? Com o que eu tenho e comprar mais algumas coisinhas também. Porque afinal, ninguém é desferro. E nós temos alguns avatcons ali em cima que eu acho que dá pra gente dar aquela decorada. Olha só essas camas. É uma espreguiçadeira, né? Mas é uma cama. Então, vou dar uma olhada aqui, uma bisbilhotada, tá? Vou mostrar pra vocês também algumas coisas. Pra que a gente consiga ver quais são as opções. Eu adoro essa parte. Gente, olha essa cama. Que tudo! Que cama maravilhosa. É super baratinha, hein? R$600,00, R$15,00. Mas, eu vou dar mais uma olhada aqui. Decidi se eu vou utilizar a cama que eu já tenho. Ou se eu vou comprar uma caminha nova. Hum, deixa eu ver. Hum, não sei. O que que eu vou fazer? Olha essa cama aqui, ó. Essa cama é... Vamos ver. Vamos ver. Ó, essa é bonita. Ai, gente. Essa cama é tudo. Tudo. R$499,00 a vaticons. Hum. Ai, tô naquela dúvida. Será que eu pego ela? Porque eu acho que ela tem super a ver com esse loft. Eu gosto desse conceito industrial. Acho lindo esse conceito industrial. Vamos bombar. Vamos deixar essa casa maravilhosa. Olha só. Vamos dar molhada. Peraí que eu tô confusa. Peraí que eu tô confusa. Eu tô confusa. Deixa eu pensar um pouquinho. Ai, meu Deus. É tanta opção, gente. Tanta opção que eu tô ficando confusa. Ai, mas o que que vocês estão achando dessas camas, gente? São umas mais bonitas que outras. Dá vontade de comprar tudo. Simplesmente tudo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas antes, deixa eu ter uma noção de espaço. Vamos salvar aqui. Pra botar bonequinha pra andar. Pra gente ter uma noção, assim, de espaço, né? Pra poder ver o que que a gente vai colocar nesse loft. Porque eu tô achando ele, assim, bem grande. Mas pode ser impressão minha. Então, deixa eu mudar aqui. Salvei. Ok. Entrou essa parte aqui. Não sei por quê. Eu mexi em alguma coisa errada. Eu mexi em alguma coisa errada. Ai, peraí. 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 O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, tá. Já sei. Eu entrei no negócio aqui de paredes. Agora eu vou sair. Vamos salvar pra gente ver essa bonequinha andando. Porque, afinal, meu amor. Eu quero ter uma noção de espaço. Porque tá me parecendo grande. Principalmente desse ângulo que eu tava. Vamos lá ver. Parabéns, você salvou seu primeiro projeto. E olha. Apareceu um diamantezinho. E eu tenho que pegar esse diamante, gente. Então, ó. Vou andar por aqui pra pegar logo esse diamante, ó. Gema. É uma gema que eles chamam. Muito bem. E tal. Eu tenho que pegar tudo. Porque eu acredito que seja isso aqui, ó. Até onde eu sei. É isso aqui, ó. Que faz a gente ganhar o quê? Nível. A gente precisa estar pegando essas coisinhas aqui. Preencher essa barrinha azul aqui que nós temos. E ganhar o nível. Porque eu tô no nível zero. Tô precisando muito ir pro nível um, meu amor. E nível zero não dá. Não dá. Mas, gente. Eu ainda não aprendi. Não aprendi a controlar esse negócio aqui de andar. Eu sou péssima, miss. Péssima, miss. Sou péssima. Eu vou pensando. Nada a ver. Vamos pegar tudo. Vai lá e tal, ó. Então, agora que eu já andei com a minha bonequinha, né. Que eu aproveitei que eu tava pegando esse negócio pra andar. Deu pra perceber que o loft é bem espaçoso. Então, eu vou botar pra construir algumas coisas aqui. Ou não. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tô confusa. Meu Deus. É tanta opção. Tanta opção que eu não consigo me decidir, gente. Eu tô muito confusa. Comenta aqui embaixo. Me conta. O que você faria nesse espaço aqui? Porque eu tô pirando. Me dá um espacinho pra decorar, meu amor. Eu começo a surtar. Eu começo a imaginar. Porque eu quero fazer mil e uma coisas. Você também é assim, gata. Porque misericórdia. Eu adoro uma decoração. Mas até eu decidir como é que eu vou fazer. Eu fico numa loucura. Então, vamos começar pelo quarto. Vamos começar pela cama, né? Comprei, gente. Comprei essa cama. Não resisti. Não resisti. A cama é linda. Vai combinar aqui com o negócio. Opa! Volta aqui. Volta aqui, meu amor. Pra onde a gente tem que ver, né? Que eu tô indo, sei lá. Tô indo pro teto. Tô indo além. Tô querendo ir pro céu. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou pegar a cama. E agora, meu Deus. Como é que eu faço pra colocar essa cama aqui? Eu já comprei. O que será? Será que eu tenho que clicar? Será que eu tenho que clicar onde eu quero? Pera aí. Pera aí. Que eu ainda não sei usar isso aqui. Eu estou começando esse jogo. Ah! Tem que segurar. Você aperta lá no item e puxa pra dentro de onde você quer colocar. E eu acho que isso aqui é a sala. Acho que aqui não vai ficar legal uma cama. Não, né? A cama aqui não vai ficar muito legal. Meu Deus do céu. Eu sou muito louca. Olha só o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, gente? Por favor, alguém me dá um senso de direção? Porque eu não sei o que eu tô fazendo. Não faço a minha ideia. Vou pegar aqui. Tentar selecionar essa cama, né? Se eu conseguir primeiro ajustar esse ângulo da cama. Senão não vai ver nada do que eu tô fazendo. Acho que agora tá bom. Eu vou tentar deixá-la aqui paradinha. Não ficar mexendo muito nesse ângulo. Vou botar a cama pra cá, ó, gente. Aqui vai ser o quarto. Essa parte mais altinha. Mais reservadinha. Vou botar o quarto aqui. Tá vendo? Ó. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Vou botar. Eu quero ele bem coladinho. Aí na parede. Talvez esse ângulo. Acho que assim fica melhor ficar mais reservado. Assim ficar mais reservado? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos deixar aqui. Qualquer coisa a gente muda. E ok. Ó. Como é que ficou? Ficou legal. Agora a gente tem que continuar decorando aqui. Né? Ó. Esse é o modo de pintura de apartamento e tal. Eu não acho que eu vou pintar apartamento porque eu gostei. Já gostei desses tijolinhos. Eu gostei do todo apartamento. Então pra que gastar dinheiro pintando? Se eu estou apaixonada com esse ambiente. Vamos agora colocar a cama aí no lugar. Que eu não sei o que ele tirei. Não sei como que eu fiz isso. E vou continuar amobiliando aqui. E olha só. Dá pra colocar coisas aqui na parede. Tá vendo? Então pensei em colocar uma televisão ali. Que dá pra... Não. Do outro lado. Não é desse lado. Olha só. Meu Deus. Eu não tenho senso de direção. Já imaginou eu dirigindo um carro a mim? Que eu vou fazer, né? Então eu pensei em colocar uma televisão ali. Do outro lado. Né? Colocar uma televisão. Porque aí dá pra mim assistir na cama. Ainda dá pra colocar um sofazinho ali. Aí eu faço o quê? Tenho dois e um. Dá uma economizada. Que eu consiga assistir a televisão lá da cama. E também usar o sofá. Então vamos dar uma olhada por aqui. Ver se a gente acha a TV. Ó. Essa TV que eu quero. E essa TV de parede. Maravilhosa. Sonho de consumo. Na minha vida real. Tá, gente? Sonho de consumo. É uma televisão gigante. Eu sou a louca dos filmes. Netflix. Patrocina a nossa. Que eu sou louca por Netflix, gente. É. Não patrocina mais fazer o quê? Eu pago assim mesmo. E aí. Eu quero colocar esse negócio online. Então agora eu tenho que descobrir como é que eu faço pra colocar a televisão na parede. Não é mesmo? Deixa eu virar aqui a câmera. Que eu sou péssima nisso. Mas eu prometo que eu vou melhorar, gente. É o meu segundo dia que eu estou jogando esse jogo. Tá? Então dê um desconto. Deixa eu me achar aqui no ângulo pra colocar essa televisão na parede. Ah, mas peraí. Antes de eu colocar a televisão, eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar o sofá. Pois é, gente. Eu preciso colocar o sofá pra poder ajustar ali a televisão, né? Porque através do sofá fica mais fácil de achar qual é a parede que eu tenho que colocar a televisão. Então vamos colocar um sofá. Olha, tem vários sofazinhos aqui e tal. Mas eu vou escolher assim sem ficar abrindo. Porque demora muito pra carregar. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Zoom. Olha a quantidade de sofá, gente. Tem muito sofá. Muito sofá. Mas eu quero um sofá em L. Ó, eu gostei desse pretinho aqui de primeira. Esse pretinho aqui eu olhei e gostei. Pá! É esse aqui. Esse pretinho aqui, tá vendo? É esse aí. Eu não tô conseguindo entrar. Estou entrando em outro sofá. Ah, consegui. É esse aqui. Ó, esse aqui. Vou comprar. Vou comprar. Vou comprar porque eu tô rica. Né? Tô rica. Então vou comprar. E olha como ele é bonitinho, gente. E agora eu quero colocar ele aqui, ó. Entre essa janela e o quarto. Quero ter um ângulo aqui que fique legal. Porque a televisão já tá, né? Já compramos. Mas temos que ver aqui pra ver se vai ficar legal. E isso, ó. Ficou legal. Aí a televisão vai ficar aqui, ó. Onde tá esses quadradinhos de imagem. Pois é. Vou colocar a televisão de frente pra cama. E de frente pro sofá, meu amor. Quer mais economia do que isso? Dois em um. Dois em um. E eu selecionei aqui o sofá. O que que eu tô fazendo? Sem querer eu mexia aqui na parada do sofá. Não é pra ficar assim. Pera aí. Pera aí. Deixa eu me resolver aqui. Entendeu? Pera aí, meu amor. Eu quero isso pra janela. Pra janela. Isso. Pra janela. Não é? Não tá dando mais pra colocar pra janela. Não. Como assim? Ah, tá. Tá. É questão de espaço. Questão de senso de espaço. Ok. Ficou tão bonitinho, gente. Olha só. O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Então, vamos colocar a televisão aqui na parede. E vai ficar show, gente. Vamos salvar. Olha. Vamos ver como é que ficou. Olha, gente. Já tá ganhando forma. Olha que coisa mais bonitinha. Ai, gente. Tá muito legal. Tá assim. As cores que eu amo na vida real. Vou tentar aqui pra ver como é que ficou. Vê como é que ficou essa vista. Porque esse janelão todo, gente. Merece uma vista, né? Merece aquela coisa. Aquela situação maravilhosa. Olha, gente. Que linda. Que linda que ela tá sentadinha ali. Olha, gente. Que vista, hein? Que vista maravilhosa. Parece Nova York, não parece? Cidade de Nova York, assim. Tá bem gringo. Bem estilo que a gente vê nos filmes. Vocês não acham, gente? Tá lindo, lindo, lindo. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu tentar dar um zoom e chegar mais perto. Pra vocês verem. Olha que gracinha que está a minha casa, gente. Estou amando. Olha essa visão. Claro, vamos continuar decorando aqui. E já mostro pra vocês. Vou colocar mais algumas coisinhas aqui. Tá ficando incrível, cara. Tá muito lindinha a minha casinha. E se você gosta de Avanque Life, gente, me segue lá no meu Instagram. Arroba Paula Letícia Top. Porque lá eu posto fotos que eu tiro aqui no Avaquim. Inclusive com vocês que já são minhas amigas. Aqui a gente se encontra pra ir tirar foto. Então, mana. Se você quer ser minha amiga também. Aqui na descrição do vídeo tem o meu código. Pra você me adicionar e a gente virar The Best. Tá bom? Vamos continuar decorando esse apartamento aqui. Que vai ficar, ó. Cara de rica. Bem poderoso. Então, gente. Tive uma luz aqui. Resolvi dar uma mudada. Tá? É mais ou menos. Vamos continuar usando o que a gente estava usando. Mas vou dar uma mudada. Vou chegar nesse sofá aqui mais pra frente. Ó. Colocar ele aqui. E esse sofá aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Que eu vou usar ele. Esse outro branquinho. Mas eu vou chegar nesse sofázinho mais pra frente. Ai. E agora. Vou colocar esse sofá aqui por enquanto. Pra mim poder mexer no quarto. Porque eu deixei aquela areazinha ali vazia. Porque eu tive uma ideia. Que vai ficar assim, ó. Bem a minha cara. Vai ficar muito top. Muito top. Muito top. Eu mexendo aqui. Eu achei um quadro de leão, gente. E eu sou leonina. Eu amo coisas de leão. Eu falei. Vai ficar muito legal. Esse quadro de leão. Assim. No quarto. Dando um bom destaque. Só que tá vendo que a gente tem aqui essas paredes vagas. E eu pensei. Eu não tenho guarda-roupa. E um quarto sem guarda-roupa. Gente. Onde que eu vou guardar as roupas que eu vou comprar nesse avaquinho. Era isso que eu tava pensando. Então. Coloquei aí. Olha o leãozinho. Gente. Que leãozinho mais bonitinho. Muito lindo. E vou colocar agora. Também guarda-roupas. Então, gente. Coloquei essa cômoda aqui pra testar, tá? Porque a ideia é fazer um mini closet ali com um sofá. E eu não sei se vai dar por causa do espaço. Mas é testando. Então eu vou colocar o guarda-roupa aqui, ó. Bem no cantinho. Porque depois que eu colocar esse guarda-roupa, eu quero colocar um sofá. Pra ficar um cantinho bem chique. Vamos procurar o sofá aqui, olha. Recipiente. Cadeiras. Mesas. Sofá. E aí, o sofá que eu quero usar é esse branco que a gente já tem. Já que o guarda-roupinha é branco. O quadro também. O apartamento tem essa pegada do preto e branco. Eu vou tentar colocar esse sofá. Mas não vai dar com esse móvel, gente. Vou ter que tirar ali o gavete. Ó. Vou colocar então o guarda-roupa pra lá. Que aí eu consigo ver melhor esse canto daqui, né. Porque depois que a gente fechar ali direitinho, eu consigo ver e tal. E colocar aqui o sofazinho. Quando ficar verde, gente, é porque deu. Se ficar vermelho é porque não dá. Então, ó. Vamos lá. Ficou verde. Ok. Ok. Solta, menina. Solta. Isso aí. Aqui. Só que o gaveteiro realmente não vai dar. O gaveteiro não vai dar. Então, eu vou colocar depois outro guarda-roupa. Mas, eu vou puxar esse gaveteiro pra cá pra tentar fazer uma repartição aqui do quarto com a sala, tá, gente. Eu vou botar a parte da gaveta virada pro quarto. Vamos lá. Vamos virar aqui. Como é que vira? Como é que vira? Ah, aprendi. Ok. Vamos deixar aqui por enquanto. Não dá pra chegar mais pro cantinho, não. Não dá pra chegar pro canto. E vamos largar aí mesmo. Vamos tentar, mas eu já sei que não dá. Isso aí. E agora, vamos jogar o sofá um pouquinho pra trás. Olha como é que vai ficar legal. Será que dá pra depois botar um porta-retrato em cima disso? Vamos ver depois. Agora, vamos botar a cama. Vamos colocar a cama aí pra ver como é que vai ficar esse espaço, né. Porque se ficar muito apertado, não vai ficar legal. Então, eu vou pegar aquela cama que eu comprei. Vou continuar com essa cama porque eu amei essa cama. Acho que tem tudo a ver com a pegada do apartamento. E ok, achei que ficou uma boa distância. Será? Será que se eu botasse um pouquinho mais pra cá? Ah, mas acho que se eu deixar aqui... Acho que o meu Wava Kim não vai conseguir sentar desse lado da cama. Então, vou deixar um pouquinho mais pra trás. Isso, ó. Ficou um bom espaço ali. Entre o sofá e a cama, ó. Isso que eu queria. Porque precisava de um espaço pra bonequinha poder passar, né, gente. Pra fazer a gente poder passar aqui. Senão, como é que a gente vai deitar na cama? E agora, vamos colocar o guarda-roupa ali, ó. Nesse lado que ficou, assim, vazio. Né? Pra não ficar estranho. Quero que o negócio fique chique. Então, vamos botar o guarda-roupa. Vou me encaixar aí. Eu sei que dá. Eu sei que dá. Eu sei que dá. Porque eu tenho noção de espaço. Né? Ou pelo menos eu acho que eu tenho. E, ó. Deu. Eu só preciso encostar ali na parede, não é mesmo? Encostei na parede. Ficou bonitinho. Era isso que eu queria. Olha como ficou lindo. Parece um quarto pornejado. Esse leão deu um, né? Deu uma coisa, assim, bem moderna pra esse quarto. E agora, gente. Depois eu vou botar a televisão aí. Primeiro eu vou mexer nos móveis. Depois a gente decora as paredes. Né? Mas o leão é o que era o principal. O leão era o principal. E, gente, eu amei esse negócio de coração. Eu simplesmente amei. E queria usar ele pra repartir. Aí, o quarto e a sala, sabe? Dá um tchan. Eu acho que tá faltando um toque de vermelho aí. Então, pensei. Por que não? Deixa eu tirar esse gaveteiro daqui e jogar pra cá. Pra gente ter mais espaço pra trabalhar. E, ó. Vou largar ele por aqui. Não dá pra encostar na parede. Fazer televisão. Então, vou largar ele aí aqui mesmo. E aí, ó. Vou puxar esse gaveteiro. Esse negócio. Esse arco. Tô com gaveteiro na cabeça. Ó. Aí. E o sofá eu quero encostar. Porque aí, quando você sentar no sofá. Dá pra você tirar uma foto, assim, ó. Naquele arco. Maravilhoso. O que vocês acham? Ah, esse aí que ficou muito lindo. Muito lindo, lindo, lindo. Vamos remover esse sofá. E agora, ó. Vamos dar uma voltinha e ver como é que é ficando. Gente, sem querer selecionar a cama. Eu não quero mexer na cama. Eu quero mexer no arco. Larga isso aí, menina. Vamos lá. Vamos pegar o arco e vamos encostar. Porque a ideia é que ele fique bem coladinho. E o sofá também. Eu acho que ficou bom. O que vocês acham? Gostaram? Tô achando que ficou bom. Ai, meu Deus. Sem querer seleciona o que eu passo dentro da cama, gente. Eu sou muito, muito sabanada. Ok. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não sei. O que vocês acham? Ó. Ficou um bom espaço ali ainda, hein. Temos um bom espaço nesse apartamento. Eu não falei que esses apartamentos tinham um bom espaço. Aí eu selecionei o troço de novo. O que vocês acham aqui em cima? Não sei, gente. Acho que aqui não vai ter espaço pro bichinho passar, né. Tem que ter um espaço pra minha vaquinha, sei lá. Minha personagem maravilhosa. Vamos deixar aí por enquanto. E é isso. Vamos ajustando aqui. E olha como é que tá ficando, gente. Olha como é que tá ficando bonitinho, gente. Apesar de que eu tô achando que tá um espaço ali assim, ó. Meio sobrando, tá vendo? Esse espaço tá meio estranho ainda. Não sei. Vamos mexer nesse espaço. Eu acho que tá ficando bonitinho, mas tem um espaço ali. Hum, acho que eu vou tirar essa televisão da parede. Acho que eu vou tirar essa televisão da parede. Porque eu já vou colocar a televisão no quarto, não é mesmo? Então pra que duas televisões num apartamento desse tamanho? E vou botar um quadro. Ó, botei esse quadro aí. Vou pegar esse gaveteiro. E não sei o que que eu vou fazer com ele. Vou excluir, vou excluir, vou excluir. E vou pegar o sofá, que eu adorei esse sofá. Esse sofá não sai de jeito nenhum. E vou colocar aí, ó. Do lado desse espelho. E do lado da janela também. Porque eu não quero tirar o sofá de perto da janela. Essa vista linda. E, ó, já gostei. Já achei que ficou, ó, mais organizada as coisas. Ficou mais espalhadinho, né? O que vocês acham? Eu já gostei, mas assim, ó. Achei que ficou um bom espaço. E aí, gente, vamos dar uma olhada em mais itens aqui pra decorar. Eu pensei em colocar um gaveteiro aqui, ó. Que é assim, ó. Tá vendo? Criado Mundo. O nome disso é Criado Mundo. Gente, mas tem gaveta pra mim, é gavetinho. Tá? Colocar ali do lado da cama. E aqui eu vou colocar aquele gaveteiro. Ó, vou colocar ele aqui. Pra poder dar um... Um tchan. Não ficar tão vazio aí. O que vocês acham? Uma coisa toda, os gaveteiros lindos assim, ó. Que é um só, fica muito estranho. Não sei. Eu sou a pessoa que eu gosto de imóveis grandes, sabe? Mas o que vocês acham? O que que tá achando? Botar um tapetinho. Esse tapete roxo super combinou com essa coisinha verde no meu cachorro. E botar uma planta, né, gente? Tem que botar uma planta nesse apartamento. Afinal, a gente precisa de um toque verde. Pelescionei a cama de novo, gente. De novo. Ai, como eu sou desastrada. Peraí, deixa eu soltar aqui. Ok. Eu acho que eu coloquei... Ok, ok, ok. Então, vamos ver aqui o que que a gente vai fazer. O Criado Mundo tá aí. Ficou bonito. Não sei o que que eu faço. Coloca a planta aqui no lugar do Criado Mundo. Ou se coloca a planta pra cá. Acho que pra cá vai combinar mais porque tem esse tapete verde, né? Colocar uma plantinha por aqui vai ficar bem bacana. Deixa eu colocar esse tapetinho pra cá. Que não dá. Vou largar ele aqui pra gente ver. E vou pegar... Botar ele mais pra cá assim. Vai ficar no meio do caminho? Vai ficar no meio do caminho. Mas a gente tá testando, tá bom? Então não tem problema ficar as coisas no meio do caminho. Deixa no meio do caminho. E agora vamos ver aqui o que que a gente vai fazer. Eu quero colocar uma planta nesse apartamento. Vou jogar esse gaveteiro pra cá. Ó, deixar assim. E acho que vou botar essa plantinha ali do lado do sofá. O que que vocês acham? Acho que uma plantinha ali do lado do sofá fica legal. Isso. Tô fazendo besteirinho. Deixa eu soltar aqui e me direcionar. Pra colocar a plantinha aqui do lado do sofá. Você vê se não é cama de novo, gente. Ai meu Deus. Acho que essa cama quer sair do lugar, hein. Sei não. E olha, é mais ou menos isso que eu quero. Mas eu preciso encaixar essa planta ali do lado do sofá. E eu não sei porque que eu não tô conseguindo. Pera aí. Não sei se é falta de espaço. Deixa eu ver aqui. Vou tirar esse gaveteiro. E eu vou colocar a plantinha. Vamos colocar uma plantinha verdinha. Bonitinha. Bem aqui. E aí eu tenho que tirar, gente, esse gaveteiro não tá combinando com a casa? Não sei. Ele tá me irritando. Eu achei ele bonitinho. Queria usar. Mas ele tá me irritando. Então, a planta aqui, acho que vai ficar muita informação. O que que você acha? O que você gosta? Aqui também. Eu tô vendo aqui. Eu quero um verde. Eu acho que ficar melhor no lado do sofá que desse lado, por aqui. Não sei. Estou confusa. Estou confusa. Ó, vou trocar aqui a posição. Colocar o quadro aqui. Tirar esse espelho. Deixar esse quadro. Ou a gente tira ou bota? Acho que tanto faz, não é? Vamos dar uma olhada assim. Estou em cima do tapete do meu cachorro. Falei que ele ia ficar no meio do caminho. Mas, vamos lá. Vamos ver. Fazer as últimas ajustes. Pro nosso loft ficar maravilhoso. Olha, já tá ficando super legal. Eu só quero achar um lugar pra botar o tapetinho do meu totó. Não é mesmo? Olha, vamos botar a planta pra lá pra ver como é que fica. O que que eu selecionei o tapete, gente? Ó, fica legal aí, né? Ficou legal aí, né? Eu gostei. Achei que ficou legal aí, né? Ela fica entre a sombra e entre a luz da janela. Gostei. Achei que assim ficou interessante. O que que vocês acham? Hum, tô dando uma olhada aqui pra ver se a gente coloca mais alguma coisa. Um abajur, ó. Colocar esse abajur aí. Nossa, gente, tá ficando lindo. Agora, assim, tá combinando. Tá harmonizando esse apartamento, né? Quer dizer, esse loft, né? Aqui no Brasil, a gente chama de apartamento, né? Mas lá eles costumam chamar esses ambientes de loft. Então. Hum. Acho que tá bom, ó. Olha que plantinha bonitinha. Olha que pequenininha. Vou colocar aqui. Ah, não, gente. Isso é um abajur. Gente, eu jurava que era uma planta. Mas eu vou deixar aí mesmo. Ficou legal. Vou deixar aí mesmo. Então é isso, gente. Olha, eu gostei, gente. Acho que agora eu gostei. Vamos ver como é que ficou. Ah, até que ele não tá tão, assim, mal localizado. Vou deixar ele aí pra ele ficar, né, tomando conta do meu apartamento. Pra já dar um assusto quando as visitas chegarem. As visitas que eu não conheço. Não é mesmo? Que tem mais visitas que eu não conheço. E olha, vamos dar uma olhada pra vocês verem como é que ficou o apartamento. Vamos dar uma voltinha. Olha, gente, como ficou chique. Ficou lindo demais. Eu vou sentar aqui no sofá pra tirar uma onda, né? Aproveitar, aproveitar. Porque tá lindo esse canto, gente. Olha só como é que ficou a vista. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Gostei do meu apartamento. Um apartamento pequeno. Um loft pequeno, simples, né? Mas a decoração fez toda a diferença. Fez toda a diferença, gente. Olha que lindo que ficou. Não estou sabendo mover muito bem a câmera, mas estou tentando. Eu gostei. A televisão ficou ali, ó. Que bonito, gente. Nossa, é aquele negócio ali no teto. Maravilhoso. Queria um desse na vida real. Na vida real, queria um apartamentozinho desse pra mim. Olha que lindo. Eu amei. Amei, 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 amei. Vocês gostaram? Comenta. Eu quero saber se vocês gostaram. O que vocês acharam do meu loft, do meu apartamento. E, ó... Eu até subi de nível, gente. Tá vendo? Subi de nível aqui. Tô no nível 2. Finalmente terminei a decoração do meu loft. Estou apaixonada e muito feliz porque comecei esse vídeo no nível 0 e já estamos no nível 2, cara. Isso é muito bom, clã. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de Avaquim Life, se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra você não perder esta temporada, tá bom? Me segue também no meu Instagram, arroba paulaleticiatop. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Pra mais vídeos aqui nesse canal. Tchau.